E o nosso veículo se encontra aqui, né? E agora vamos tirar esse setor de direção aqui, né? Já que tá tudo lascado aqui mesmo. Olha lá o tamanho da folga aqui. Então vamos tirar isso aqui e vamos melhorar isso aí. Mas pensa num servicinho margoso estes aqui, viu? Porque aqui fica uma porca por dentro aqui, ó. Se estiver sozinho, você não consegue segurar a porca e distorcer aqui ao mesmo tempo, ó. Mas é tenso, viu? Até que tem espaço aqui, ó. Mas não adianta o espaço aqui, se não tem como você segurar a porca de lá com a mesma mão, né? Aí você consegue enfiar a mão por aqui e segurar lá. Mas mesmo assim é difícil. Agora, então eu tirei, né? A mecânica toda do carro. Tirei o setor de direção. Tá aqui, ó. Toda a mecânica do carro. E o setor de direção é esse aqui. Porém, tem esses aqui que eu ia trocando, tirando, trocando, tirando e nunca mexi. Então o nosso custo de setor de direção vai ser esse aqui hoje, viu? Exatamente. Isso aqui é um serviço que eu nunca fiz. Olha lá. Nunca fiz esse serviço aqui. Situação. Então hoje vamos desmontar o setor de direção pela primeira vez aqui no canal. Isso eu nunca fiz, né? O do carro branco. O carro branco. É esse aqui. Porém, eu tenho esses outros três aqui pra aprender, né? Então vamos fazer o curso. Vamos começar. Primeira coisa, né? É tirar essa trava aqui. E por coincidência, eu tinha um alicate que tirava essa trava aqui, ó. Tá vendo como é a trava? Ó. Tá vendo? A primeira coisa é tirar essa trava aqui. Aqui era pra tirar a borracha. Não tem nem borracha pra tirar mais, então. Então vamos começar aqui, ó. Tirando isso. Tirando isso. Tirando isso. Tirando isso. Tirando isso. Tá vendo? Pra desmontar tudo e ver o que que tem. Aqui foi uma chave 11, ó. Vamos tirar isso aqui. E ver como que é dentro disso aqui, que eu também não sei. Nunca desmontei isso aqui. Ó. Tem uma molinha aqui. Deve ter alguma bucha aqui. Ó. Aqui tem uma bucha que vai sair aqui, né? Mas aqui também tem um parafuso aqui. Vamos distorcer aqui. E ver o que que acontece. Três parafusos tem aqui pra tirar. Vamos tirar isso aqui. Tem esse. E tem esse. Ó. Ó. Tem um rolamento aqui, ó. Enrolamento seco, mas tem. Vamos ver se isso sai. Agora deve estar tudo travado aqui, né? Mas nós vamos destravar. É o jeito de encaixar que deve estar. Vamos descobrir como é que tira isso aqui. Já que nós descobrimos. Eu vou arrancar isso aqui. Interessante que essa coifinha aqui eu nunca vi ela pra vender. Mas existe. Mas eu nunca vi pra vender essa pequenininha aqui, não. Mas vamos arrancar. Saiu aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Aí quando solta aqui, eu acho que destrava essa aqui, né? Ó. Ah, tá falando? Ó. Destravou essa. Ó. E como é que é o trem, menino? Grande avestice. Oi. Ó. Tá vendo? Ó. Essa bocha vai desvisando por cima aqui, ó. Olha só, rapaz. Desmanchou tu. Ué, não tem nada de peça estranha, não. Achei que tinha mais coisa. Ó. Agora vamos lavar isso aqui tudo, né? E ver o que que acontece. Aqui onde tinha que ficar uma bocha, ficou só o sinal da bocha, ó. Tá vendo? Acabou tudo. Não tem nada de bocha aqui mais. Então, agora vamos lavar isso aqui e ver o que acontece. Mas realmente me surpreendeu esse negócio aqui. Eu achava que era mais difícil, que era mais complexo, tinha mais peça. Aqui, ó. Essa peça aqui parece que ela não tem desgaste, né? Esse rolamento aqui vai ser difícil desgastar um dia, porque ela nunca roda com velocidade, né? Sempre devagarinho. Aqui parece que não tá desgastado também, ó. Parece que não, né? Não entendo isso aqui, que eu nunca vi uma peça dessa antes. Tem essas pecinhas aí, mas aí, que coisa simples. Tá vendo? Ó. Aí aquela bocha de borracha vai aqui, ó. Justo também pra não desgastar esse varão. Tá vendo que ele deu uns risquinhos aqui, ó. Porque ele rodou sem a bocha lá, ó. Rodou lá sem a bocha, aí ficou ferro com ferro e deu esse risco aqui, ó. Acho que não é muito grave isso aqui, não. Por isso que fica uma bocha de plástico, esse material aí que parece um plástico, né? Aqui, ó, porque é pra desgastar o plástico, não desgastar o ferro, ó. Tá vendo? Aí troca o plástico, não troca o ferro. Mas de qualquer maneira, ó. Tá aqui a nossa setor de direção do nosso Del Rey Série Ouro. Tá bem aqui, ó lá. Que bonito. Né? Então, tá aqui. Então, agora já que nós estamos fazendo o curso mesmo, né? Vamos desmontar esses três setores de direção que eu tinha guardado aqui. E ver como é que essas peças tá por dentro, né? Eu achava que era mais complexo. Mas tô vendo que não. Então, vamos desmontar esses três aqui e ver como é que está. E a ferramenta? Olha que coisa interessante. Aí. Essa ferramenta é difícil de encontrar pra tirar o setor de direção. Uma alicate, uma a 10, uma a 11. E essa outra aí, se precisar também, que esse alicate é só pra tirar esse aqui, ó. Se for com a gata aqui, que vai ali, assim, ó. Quando tem, né? Mas aí. Tudo com ferramenta simples. Você vê essa folga enorme aqui, ó. Você imagina. No! Acabou tudo. Gente, é só uma buchinha que vai aqui, ó. Aí. Eu não imaginava de jeito nenhum. Que era um negócio simples desse, ó. Tá por que que tá assim? Tá faltando a bucha aqui, ó. Pôs a bucha aqui. E já diminui isso aqui, ó. Aí. Mas vamos desmontar tudo por dentro. Pra ver como é que tá aquela peça que vai comprida aqui. E aquela outra que vai assim. Só desmontando. Dá pra ver. Agora desmontar essa é a facinha, ó. Coisa à toa. Nossa. Nunca pensava que era assim, nunca. Surpreendeu? Aí tem essas outras aqui, ó. Que eu desmontei lá. Depois eu vou lavar por dentro, né? Ver qual que tá melhor. É montar o setor de direção, né? Melhor disso. Mas deve tá tudo igual. Mas aí. Então é isso, ó. Quem pensava que era complicado? Não é. Ou seja, tirar o setor de direção do carro é mais difícil desmontar ele. E eu jurando que era um trem tenso, um trem tenso, mas dá pra retífica. Ih. Nossa. Impressionante. Mas vamos ver. Então vamos ver a ordem, viu? Não pode esquecer da ordem aqui, ó. Vamos ver a ordem. Que ordem que tá isso aqui? Isso aqui tem uma mola maior, parece? Ó. Ó. Primeiro essa peça. Depois essa mola. Essa mola aqui tá mais comprida. E depois essa bucha. E dentro da bucha tem uma pecinha lá, ó. Parece que pra tirar essa peça do meio aqui, ó. Fica melhor. Quando bambeia isso aqui, que aí isso aqui vai levanta. Aí dá uma folga de dentro lá, ó. Aí sai aquela peça que entra aqui, ó. Muito bem. Pra essa peça comprida sair daqui de dentro. Tem que tirar isso aqui, né? Como é que vai tirar isso aqui? O trem não vai passar aqui dentro. Então tem que soltar aqui, ó. Aqui. Ou aqui. No caso aqui, eu vou tirar dos dois lados que eu vou desmanchar tudo, hein? Isso aí. Aqui parece que eu não tinha a chave certa. Não tem problema. Não tem chave. Nós faz a chave. Aí. Tá vendo? Nós faz a chave, ó. Mas olha só. Esse é o de menos. Aí. Soltou. Esse aqui tava bem duro, viu? Bem duro pra sair. Mas saiu, ó. Tá vendo? Eu achei até que esse trem era soldado. Então que tava duro. Mas não é soldado, não. Tá aqui bonitinho, ó. Tá vendo? Eu tô desmontando aqui só pra aprender. Pra entender como é que isso aqui funciona, né? Nem precisar. Não tem folga, não. Aqui dentro, aqui, não. Mas eu vou desmontar tudo pra gente aprender. Vamos aprendendo. Olha lá. Vamos arrancar tudo. Uma curiosidade, né? Eu tava tentando distorcer isso aqui, mas ele não distorcia de jeito nenhum. Porque aqui, ó. Tem uma dobrinha que alguém amassou aqui. Tem que amassar pra travar. Apesar de eu achar desnecessário. Porque se isso aqui começar a bambear, você percebe lá na mão. Se isso aqui bambeou, você tá dirigindo o carro. Se você não percebeu, aposenta a sua direção, viu? Porque você não serve pra dirigir, não. Quando isso aqui bambeia, você senta lá na mão. Então, se bambear um pouquinho, você vai perceber alguma coisa. Vai parar o carro e vai ver que tá bom. Agora, se você não serve pra perceber que isso aqui tá bambo, então paciência, né? Mas aí, resumindo, eu tive que cortar aqui com a lixadeira aqui, ó. Aí eu consegui bambear, porque a travinha aqui, ó. Tá vendo, ó, que a lata aqui amassou, ó. E essa peça tem que rodar toda aqui, ó. Como isso aqui tá amassado, ó, a peça não rodava, ó. E eu não tinha percebido isso antes. Tava pra quebrar a chave, quebrar tudo e não saía. Aí eu passei a lixadeira nessa travinha aqui. Opa, pode desamassar também, né? E aí, agora eu consegui distorcer aqui, ó. Mas foi difícil, menino. Nossa, e agora distorceu, ó. Só tá pra desistir, falei, mas por que você não distorce? Porque tinha uma travinha aqui, ó. Você já sabe, né? Quando você quiser distorcer isso aqui, se não quiser distorcer, É porque tem uma travinha que rebate aqui, ó. E se ela distorcer isso aqui tudo, o carro já vai tá totalmente desalinhado, viu? Né? Então, antes de arrancar, tem que distorcer isso aqui tudo. E vai tá totalmente desalinhado. Mas é muito difícil isso aqui, distorcer. Isso aqui, normalmente, pode quebrar. Distorcer é muito difícil. Mas pode acontecer. Mas é isso aí. Aí, ó. Agora saiu. Tá vendo? Esse foi difícil. Até que eu descobri que tinha essa trava aqui. Então, pra quem já vai tentar distorcer isso aqui e não dar conta, ó. Se você quiser mandar a chave aqui e desamassar também, dá certo, ó. Viu? Olha, e o defeito que sempre dá aqui no setor de direção, né? Tá vendo lá, ó. Aqui onde ficava a bucha, ó. Ela esfarinhou toda, ó. Viu? Comecei a mexer nela aqui e ela quebrou tudo, ó. Então, a maior folga que dá no setor de direção de eu dei o rei. Olha lá. A bucha lá, o que que virou? Aí, sei que você está vendo esse monte de pó aí, ó. Era uma bucha plástica. Não sei se é plástico, não. Eu falo plástico, mas deve ser PVC. Uma coisa assim. Mas aí, ó. Aí, ó. O que que virou a bucha? Então, o defeito, normalmente, aí, ó. Agora tem que tirar isso aqui tudo, né? Lavar. E vamos desmontando. Olha só. Nosso setor de direção aqui. Vamos desmontar tudo e organizar essas peças aqui, ó. Aí. Eu vou montar um setor e guardar as outras peças. Para quando eu precisar. Tá vendo? Já fiz desse lado aqui, né? Agora eu estou fazendo desse lado aqui, ó. Eu tentei desamassar aquela pecinha que amassa aqui. Não consegui desamassar, não, viu? Tive que passar a lixadeira aqui. Aí, agora, distorce. Esse outro aqui, ó. Já está bem seco aqui, ó. Está vendo? Ó. Ó. Vamos desmontando. Tem esse aqui e falta aquele lá. Quando eu pensei que não tinha mais nada o que mostrar, tem mais o que mostrar. Aqui, a outra situação aqui. Cadê o lugar de pôr a chave? Aqui ou aqui? Como que distorce aqui? Sem lugar de pôr chave aqui? Sem lugar de pôr chave aqui? Me dá uma explicação. Olha isso aqui. E agora? Com o licado de pressão? Tentei. Não distorceu. Rapaz, como é que faz um serviço desse? Não tem lugar de pôr chave? Aqui. Pôr chave. Aonde aqui? É tudo redondinho, ó. Olha aí. Tanto aqui, como aqui. Será que essa peça não solta, não? Tem que soltar? Olha, é possível aí. Mas, gente. Que loucura é essa? Vou ter que fazer um lugar de pôr chave aqui. Olha que loucura. E quando eu penso que eu já vi tudo. Eu ainda não vi tudo. Vocês acreditam que essa peça aqui não distorce? Igual essas daqui, ó. Tá vendo uns pedacinhos aí, ó? E eu solto aqui, ó. Encaixa aqui nessa peça aqui. E quem disse que isso aqui distorce? Aqui, ó. O jeito que é aqui, ó. A peça é lacrada. Como é que fizer isso, gente? Me explica. Não distorce, não. Já mandei a lixadeira aqui, ó. Vai cortar tudo e não vai distorcer. Olha isso. Que loucura, menino. Por essa eu não esperava. Imagina se eu for tentar trocar essa peça aqui sem saber que ela não distorce nunca. Bom, depois que eu cortei a peça na lixadeira, né? Aí eu percebi que realmente ela distorcia. Porém, não consegui distorcer de jeito nenhum por não ter apoio, ó. Então, essa peça aqui eu perdi. Ela mais serviu de experiência, né? Porque eu não sei quem foi que fez uma peça desse jeito aqui sem nenhum lugar de colocar a chave num lugar que faz tanto esforço pra distorcer. Né? Aqui, ó. Isso aqui não vai distorcer, não. Agora não me interessa distorcer mais também. A peça perdeu. Né? Mas fica aí o registro que existe esse tipo de coisa aqui sem lugar de apoiar. Ó aqui, ó. Os outros fazem, ó. Olha o lugar de apoiar a chave aqui, ó. Ó, apoia aqui, ó. Ó, aqui tem um dentinho aqui, ó. Mas essa aqui não. Isso aqui é todo redondo. Então, nota zero pro fabricante desse setor de direção. Pra tirar essa bucha aqui, ó. Trocar essa bucha aqui, ó. Eu preciso tirar essa peça aqui, ó. A peça não sai, mas eu vou trocar a bucha. Tá vendo? Não tem apoio aqui, ó. Se você apertar isso aqui demais na morça, lá não vai resolver nada. Porque o vento tá travadinho. Nunca saiu daqui esse trem, ó. Então, aqui. Fica o registro aí. Desse encrenca aqui não sai. Bom, então isso aqui, né? É um serviço que eu nunca tinha feito ele antes. E o dia que eu fiz, já fiz logo em quatro setores de direção. Que é desmontar os quatro aí. Ó, então aqui tem esse número aqui, ó. 78NU3550B. Esses aqui não tem número, ó. Tá vendo? Esses que não tem número é o da pecinha mais fina. Pode observar aqui, ó. Esses que não tem número é a pecinha mais fina. Esses que tem o número é da peça mais grossa que entra bem aqui, ó. Eu nunca tinha feito isso antes. Desmontei. Esses braços aqui saíram, ó. Beleza. Porque tem um lugar de apoiar na peça aqui, ó. Tá vendo? Tem lugar de pochave, ó. Você tem lugar de pochave aqui, ó. Tem um menorzinho, mas tem também, ó. Tem lugar de pochave, deu pra sair, né? Esse aqui sem número é o mais fino. Porque aquele número lá é o mais grosso. Beleza. Essa peça aqui, ó. Eu perdi ela. Por que que eu perdi? Não tem lugar de colocar a chave nem aqui. E nem aqui, ó. É tudo redondo. Não consegui distorcer. Pareceu que entrou torcendo isso aqui. Porque tem uma peça aqui, ó. Você percebe a peça aqui. Mas não sei como que colocaram isso aqui, ó. Tá vendo? Só sei que eu não consegui tirar nem cortando. Cortei, cortei. Não saiu nada. E foi isso aí. Então, essa peça aqui, eu perdi ela, ó. Tá vendo? Perdi essa peça aqui. Porém, eu tenho mais três aqui, ó. Né? O que que eu notei? Que a peça que estraga é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Tanto que eu nem mostrei ela. Essa daqui, ó. Que vem no kit. Não estraga, ó. Tá vendo? Essa aqui no meu kit novo aqui, ó. Tá aqui. Essa me estragou. As que ficam lá na ponta, eu nem teve como eu mostrar. Que é uma peça igual a essa aqui, ó. Então, sabe o que eu tava imaginando? Lá no setor de direção recondicionada, eles pegam o seu setor e te vendem um por 350 reais recondicionado. Eles pegam o seu setor de direção, trocam essa pecinha aqui que custa 25 reais e vendem de novo pra outro por 350 reais, né? Dificilmente vai estragar outra coisa que não seja essa peça aqui, ó. Ou essa, né? Quando dá folga é uma dessas duas aqui, ó. Normalmente é essa preta aqui. Então, né? A pessoa te vende o setor de direção pro 350, pega o seu e vende o seu por mais 350 de novo, gastando só 25 reais que é pra trocar isso aqui, ó. Tá vendo? Então, realmente esse serviço aqui, ainda bem que eu já tô livre. Não preciso de ninguém pra fazer mais. Em outro vídeo eu vou estar montando isso aqui, né? Mas isso aqui vai ser coisa simples, né? Já entendi como é que funciona, ó. Quem vai comprar uma peça dessas tem que saber que tem a peça fina, que tem aquele rolamento mais pequeno lá, menor lá. Esse rolamento aqui é maior, ó. Tá vendo? Então, você tem que desmontar o seu e ver qual que é o seu pra saber qual peça que você compra. Não adianta me perguntar qual que é o número da peça. Não sei qual que é o seu aí, ó. Então, não adianta você falar número nenhum aqui. Você tem que desmontar o seu, olhar o número do seu e comprar. Não adianta você falar número aqui porque o seu não vai ser igual ao meu, né? Então, é isso, ó. Tá aqui a nossa peça aqui. Esse aqui é o que sobrou daquele outro. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é uma peça agora que vai pro lixo. Porque o fabricante super inteligente fez a peça desse jeito aqui, ó. Redondinha. Aí. Parece que ele fez pra ninguém distorcer. Não consegui distorcer nem cortando. Mas é isso aí, tá? As engrenagens aqui, ó. Não tá tão comida não, tá vendo? Não tá tão gasta, ó. Mas é isso aí. Então, pra quem nunca tinha visto o setor de direção desmontado, tá aí. Nossa, deu rei, tá aí, ó. Exatamente isso. Certamente, né, a direção hidráulica é bem mais complexa que isso aqui. Mas quem sabe um dia eu desmonto uma direção hidráulica, né? Quem sabe um dia. Acho que eu devo ter umas duas ali. Tá até nesse carro aqui a direção hidráulica sem o hidráulico, né? Tá funcionando a hidráulica sem o hidráulico ativado. Mas quem sabe onde eu desmonto é ativo. Não sei, eu troco isso aqui. Não sei. Sei que talvez eu desmonto a hidráulica um dia ainda. Mas por enquanto foi isso aqui. Tá aí nossos quatro setores de direção desmontado. Entendi como é que funciona. E pra esse serviço aqui, eu não vou precisar mais de mecânico. Que bom. Um serviço a menos.